Estamos de volta com a Atitude BR. A gente vai ouvir agora o Mauro Miyaguchi, que é o nosso consultor de empreendedorismo, que também acompanhou os depoimentos dos nossos empreendedores. Bom, Tiago, uma das coisas importantes aí no caso do Davi da Craft, mostra que desde pequeno ele empreende. Ele está na feira vendendo sapatos desde os 6 anos de idade. Ele é muito sensível a essa questão do incentivo ao empreendedorismo desde pequeno. Tanto que ele incentiva os próprios filhos a terem os seus próprios negócios, a conhecerem como é que forma o negócio, como é que faz a gestão de um negócio. Na questão burocrática, chama atenção quando, ao mesmo tempo que ele incentiva a questão do planejamento, ele sabe que somente planejar não é o suficiente e não garante o sucesso de um negócio. Por quê? Porque todo planejamento existe aí imprevistos que podem acontecer. Eu sempre digo que planejamento não é um trilho. Isso é uma trilha. Existem formas e momentos que você tem que mudar rotas, você tem que alterar alguns passos, algumas atividades, para que você consiga chegar no resultado que você quer. Um ponto aí que me chamou muito a atenção, no caso do Davi, foi que ele disse que em história de empreendedor nunca é um romance. Mas, ao mesmo tempo, existe uma questão muito importante nisso tudo, que ele traz depois, que todas as histórias, depois de contadas, são extremamente emocionantes. Ele traz aí um ponto que é uma foto do pai dele, que ele traz, o pai dele entrega para ele, no dia da inauguração da empresa. Então, você vê que, acima de tudo, o empreendedor é uma pessoa que tem aí sonhos, ele tem desafios e, principalmente, uma vontade muito grande e uma emoção muito grande em empreender. No caso do Rodolfo, uma das coisas que aparece novamente é a questão, primeiro, da visão que ele sempre teve de querer montar o seu próprio negócio, de sonhar com essa lanchonete no estilo americano. Ponto importante também, se destaca e aparece novamente, é o quanto o ambiente familiar influencia ou influenciou na decisão de ele ser o próprio empreendedor do negócio. Na questão burocrática, o Rodolfo tem um comportamento aí fantástico. É o lado positivo que sempre ele vê as coisas. Existe uma frase que diz o seguinte, que enquanto os outros veem problema, o empreendedor vê oportunidades. E o Rodolfo tem essa característica muito forte, esse comportamento muito claro, em que ele sempre busca focar sempre na solução e nunca no problema. Faz com que ele ultrapasse, ele sempre veja isso como um desafio e sempre cresça. Porque, a partir desse momento, ele aprende com os próprios erros. Realmente, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer para facilitar a vida do empreendedor no que diz respeito a essa burocracia na hora de abrir uma empresa. E, por outro lado, o empreendedor também tem um grande desafio, que é superar essas dificuldades iniciais e não desistir. Não é isso, pessoal. A burocracia é grande mesmo, não? É verdade. É um desafio. Davi, obrigado por você ter vindo aqui no programa. Zé, muito obrigado pela tua presença. Uma pessoa que está começando agora, vocês que passaram por isso, o que é que vocês diriam? Quais as dicas? Olha, acho que a principal dica é um planejamento prévio. É indispensável. Não vai eliminar, mas minimiza as dificuldades. Porque atrasos, essas coisas, sempre eles ocorrem e você tem que estar um pouco preparado para isso. Sem dúvida. Como é que foi para você, Zabri? Eu acho que tem alguns pontos que é importante a gente ter. Desde o arquiteto, um contador bom. Mas eu acho que procurar saber os pontos que mais atrasam e que têm dificuldade. Antes de tudo, você já tem que ver. Já tem que ligar, ir atrás, correr. Eu acho que isso adianta muito. Alguns pontos, dependendo do ramo, a gente vê onde demora mais e ir atrás rápido. Principalmente o ramo que vocês estão, alimentícia, etc. Você tem um monte de burocracia a passar. E agora que está tudo certo, está tudo redondo, as duas empresas funcionando, qual que é o próximo passo? Quais são os próximos desafios? Acho que todo empresário tem sempre que pensar no próximo passo sempre. Isso, para nós, são novas lojas. O nosso projeto já foi formatado para ser uma franqueadora. Então, preparamos já um, junto com um profissional da área, nesse caso mais especializado, que vai nos ajudar a montar a parte de franquias. E novas lojas nossas também, né? Somos empreendedores. Não tem como você ficar limitado, né? Não dá para ficar parado, né? Não dá. Acho que dá um formigueiro em você para que você se mexa. Mas acho que faz parte da natureza do empreendedor. Vocês, como é que estão lá? Com certeza. A gente, assim, tem um projeto novo agora de montar outra casa e tal. Só que, como é uma casa artesanal, a gente prepara tudo lá, os molhos, os hambúrgueres. Então, tem todo um cuidado, né? Uma preparação, treinamento de funcionário. Tem uma equipe de operacional satisfeita, o pessoal que trabalha para a gente, né? Conto chapeiro, garçom, toda a equipe de escritório, sócio. Acho que isso é importante. Acho que sem um pessoal, sem uma equipe boa, não dá para fazer o negócio acontecer, né? Acho que não tem nenhuma empresa que consiga existir sem pessoas. Então, mão de obra, planejamento de recursos humanos é essencial em qualquer atividade. E treinamento, muito treinamento, constante. Até com quem já é mais antigo, você tem que estar sempre treinando, revisando os processos, revisando os procedimentos. Isso é inevitável. É uma questão permanente. Sim. É um conjunto que tem que ter, porque a gente vê tantos lugares que, de repente, tem uma beleza, tem um lugar bacana, mas o atendimento é ruim, ou a qualidade não é bacana, entendeu? Então, tem que ter uma fusão. Então, são três pontos que tem que ter uma pessoa dinâmica ali em cima para ter que conquistar isso aí, né? Eu queria agradecer bastante a presença de vocês. Obrigado por vocês terem vindo até aqui o programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder aprender, quando eu falo da nossa história mesmo, né? A gente está sempre aprendendo e recordando e, quem sabe, tenta errar menos. Legal, obrigado. É isso, acho que a gente tem que ser exemplo de Deus, né? Mostrar o melhor. Eu que agradeço. Legal. Sorte e sucesso para vocês dois, viu? O Davi falou no seu depoimento que a vida do empreendedor, quando contada, parece um romance. Mas ele e todo empreendedor sabem que empreender é um longo caminho, cheio de surpresas, nem sempre positivas. Mas também, se for fácil, onde é que estaria o desafio? Na próxima semana, vamos falar sobre um profissional chave para o sucesso de qualquer negócio, o braço direito de todo empreendedor, o contador. Quem quiser visitar o site do nosso programa, acesse www.atitudebr.com E para nos escrever, o endereço é contato.atitudebr.com Eu sou o Thiago Aguiar e espero vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Este programa é patrocinado por O Thiago Aguiar e Legendas Pedro Negri